salve salve galera aqui quem fala é o Cris do canal Cris do Caron Games seja bem-vindo ao nosso canal quem não é inscrito puder se inscrever deixar aquele joinha muito obrigado e no jogo de hoje aí vamos fazer aí Milan e Juventus mais um clássico aí dessa vez no campeonato italiano obrigado ao nosso seja membro Cláudio 85 XJ Fiana Mano Gabriel nosso monstro sagrado Luciano R a nossa amiga Doracy e Germano e obrigado a todos pela ajuda sejam bem-vindos fique à vontade aí a Juventus que vai tentar uma terça de vitória dessa vez agora vai pegar a Juventus com a frente aí o Milan e o campeonato italiano Série A para o nosso canal que estão bem-vindos que não se eleitaram oi com seu futebol fica à vontade se faça em casa e obrigado a todos pela ajuda mais um clássico aí tariano dessa vez Juventus e Milan e a bola vai começar aí com Juventus dando início aí com a policial quadrada Juventus frente ao Milan e é um passe que rompe a defensa e aí vai ver quanta ataque é a defensa do Milan o Douglas Costa acabou e aí vai ver o topo da bola o mesmo deitado ele ainda consegue fazer o chute aí só que procedeu aí com a etapa também o quadrado se la saca de cima o Ronaldo o bonucci o outro aí o jogo tá começando aí com o time da Juventus aí no ataque mas por enquanto a professora não faz diferença aí o Milan tentou o Ligo aí não conseguiu chegar no lugar e está no cruzamento aí do time tomou a iniciativa e já tuve um par de buenas chegadas o rival todavía no reacciona no termina de acomodar-se o grande passe a través de la defensa se eleva e cabecea outro disparo e gol aí gol gol, 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 gol aí nem o goleiro acreditou que essa bola ia passar aí seja bem-vindo ao nosso canal que se calem-vindo tem uma esquerda para se inscrever deixe aquele joguinho muito obrigado obrigado também nossa amiga Tebra Oliver nosso amigo Valguer em Piracicaba nosso amigo cadento monstro sagrado ah Juizão ele já começa a fazer aquela operação aí como sempre é um pedra rato a bola acabou sobrando aí tira a bola tenta afastar a bola tá rodando euxi quadriado ficou no chão que bem cortou esse passe salvando seu equipo Ronaldo vi nada de marca falta aí esse sabe brincadeira esse ah quadriado não para não cara quadriado le saca a pelota e corta a jugada uff que lío bárbaro salmão el área não puderam concretar pero a verdade que poderia haver passado qualquer coisa avança muito decidido Ronaldo cuidado esta pode ser muito boa mas agora agora o time julio está que panqueada do Higuaín que panqueada do Higuaín tem que ver que está nessa pressão aí já mandou logo direto para o gol tem que ver que está o time o time do Mila já adiantou o time o time Sim Seguindo os homóquinhos que nós pudéssemos escrever já que me joia Muito obrigado A bola era puro Ronaldo chutou a torte à direita Não tem como ele tocou, ele estava preso aquele sino, então Esperemos que isto os tenha despertado Con que velocidade baixou a dar uma mão em defesa Muito sacrifício este muchacho Hoje em dia é comum ver a os equipos defendendo desde a linha de... Miro o relógio e marquinhos O parqueiro tem um parqueiro que se terminou A primeira metade A ambos equipos retiraram o vestuário E o descanso ganando sempre é importante Mas a diferença é muito importante Vai Vai O Breein O Speed O Ben O cam PD O Brad O adversário O J-J6 Que gol faze, cara! Que gol faze, cara! Que gol faze pelo Ronaldo! Está louco, cara! Viva o futebol mais que nunca! Um gol inolvidável! Um gol inolvidável! E aí... E aí... Que bom tempo! 3 minutos aí no segundo tempo... Juventus abre por aclaro! E aí amplia! O 1 a 0 é uma diferença pobre O segundo gol lhe deu muita confiança Que lindo dia também Mostrando aí quem ele está E aí, olha o que ele está Olha o que ele está ali Quase que a bola chega lá No destino foi interceptada pela equipe do Milan O quadrado fecha e fala Não, aqui essa bola não vai passar Falta aí E a bola acaba passando por todo mundo Tiro de meta para a equipe da Juventus Ah, ele já começa a pelar Enquanto ele já marca a falta É, está de brincadeira, meu É, está de brincadeira É, está de brincadeira Ah, cara Onde é que ele está usando o mesmo recurso Desgorde e centro Para alguns é aburrido Para outros é impredecible Mas ninguém nega que é eficaz Falta de vergonha Seja bem-vindo ao nosso canal Crisical Games Obrigado a todos pela ajuda Seja bem-vindo, fique à vontade Bem-vindo, fique à vontade E não dieron espaço para girar E se colocou em posição de tiro Foi obrigado a jogar para fora O Juventus jogou aquela pressão monstra aí Agora ele querendo mais um aí Deu jogamento Conhecer o normal do que o Higuaín Dava para fazer o terceiro Só que o Higuaín acabou Jogando aquela bola ali para fora Agora é pouco É, claro, é, pancada agora É, o passe havia sido perfecto Mas foi na definição Porque aí está, beleza Sempre a bom motorismo aí Mas sem uma boa resolução Não servem para nada Romanioli Hernandes Se a saca de cima Intercepta justo esse balão E corta um bom avanço do equipe rival Abre a defesa com um passe entre linhas Hernandes Calanoglu Abre o jogo Con esse passe largo Traba abaixo E se queda com a pelota Abre muito bem a defesa com esse passe Tira ao centro Caraca Uh, justinho chega o corte Que sim Caraca Essa parada, cara Está de brincadeira Agora falta Para o árbitro esfalda E tem tiro livre a sua favor O cara O jeito já que ele foi Agora me deu falta Porque eu tenho que dar ajudando Se não fosse eu dar primeiro Está de brincadeira Ramsey Quadrado Ramsey Aí vai Abre o jogo Abre o jogo Abre a direita Que bem Se desmarcou por afuera Centro Al área Romanioli La tira lejos De su campo Calanoglu La juega profunda Interrompe o ataque Interceptando o balão Estava muito concentrado Estão calanoglu Abre-se Abre ojo Por fazer É que eu li Haque o jogo Muito obrigado Lakçalt E aí acaba o jogo Mas querro Corta o limpo E aí E aí E aí E aí E aí